Música A gente fazendo live ali mesmo É, mas o velho funk está aí É real, velho Hoje tem Imperial, a gente vai ver o Imperial Fala aí Segundo mapa, Phase Claim 1 a 0 A nave vai ter que ganhar aqui Não é, não tem opção, velho Não tem opção Opa, Rain Rain Melhor USP do planeta, Rain Olha aí, o que é isso, o que é que acabou? Aqui acabou Aqui acabou É Phase 2 a 0, acabou a aeronave E o Rain tomou a HS, deu esses dois, hein, mano Estamos... é Hoje Imperial também 19 horas, hein, rapaziada 19 horas O Twitch está aí esperando Cortado Caramba, o Simpo entrou O velho vamp já tinha quitado O velho vamp já tinha quitado Se o cara entrar desse jeito, nesse ângulo aí, velho vamp Eu faço todo mundo do meu time que está Porque eu provo que eles estão telando Tá aí Tá aí É, vai dar um jeito, velho Tá aí Esse sprayzão de longa distância Eu acho cabuloso, velho Sem parcelada, né, Gal? É Esse sprayzão de longe Está me faltando no momento, Tigrão É o punho firme, velho Mano Malhando o jeito que você está aí Já já você vai ficar com o punho firme de novo É, mas tem que malhar o spray, né, velho O problema é que tem que malhar o spray, velho No acaso que você puxa peso, você também ganha força Tem gol Diretamente do estádio, aí tem gol Gol, aparentemente, aí, gol Gol de São Paulo Gol Nossa, que momento É verdade, aqui, ó Parece que tocaram uma bola no home É gol do Kaleri 1x0, São Paulo Nossa, velho Broke, o que é isso, Broke? O que é isso, Broke? 3x1 Mano, o Broke está vindo para... O que é isso, Broke? O MVP 9x1 Se ganhar agora É Grafite MVP Grafite MVP Grafite MVP para o homem Grafite 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 MVP para ele Que isso, Broke? 4 face e 1 nado Era mais uma bolinha Ainda conseguiu 5 ou 2 kills Fica no 2x2 2x1 5 ou o Lelec 4 segundos Nossa, ele tinha tempo para matar o Clunch Consegue a kill Está na mão dele Lelec Fá Patronic Olha o Rops Ele já ganhou Clunch decisivos no dia de hoje Que isso, Rops? Ué 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 Que começão de mente é essa, mano? Rops inventou moda, hein, mano? É Caramba Ele fez tudo isso O Twists O REN consegue aqui Está do lado da Molotov Vai saindo vivo Olha o Broke Olha o Broke Nossa, é 2x2 Calma, atenção Tem um jogador vindo por dentro É ele, o Rops 1 a 5x7 no sonho Olha, ele já sabe onde estão os dois agora Mais uma Smoke Nossa Senhora, velho Aí não deixaram o REN jogar, né? Aí não deixaram o REN jogar Caralho 5x5 Quem tem Smoke no Terra? REN Um com 12, outro com 30 Acabou Meu Deus Acabou Caramba, velho Mano, ele mora Calma, legal 48 segundos Lá vem, Kerrigan Está na mão dele Ele vai recuando Adulto, Kerrigan Olha o pezinho Ele é um homem simples Ele recua, mano Olha lá Já garantiu a primeira kill Garanta a segunda kill Cara, a Faze Podia ter amassado O segundo mapa E ela pode amassar O segundo mapa, velho Nós vamos ver Tem a genialidade aí, né? Dos jogadores do time da nave Não é que a Faze entregou Tem aí, né? 5 gênios Do lado aí do time da nave Ó 5 Olha ele Deixou um round jogável Meu Deus Vá Patrônice E ele queimou de novo, mano De novo, velho É que ele estreifou De volta na Molotov, mano Ele tinha saído Meu Deus Loucura, velho Perfeito matou, amigo O Simple matou O Kerrigan na Molotov 4x3 O bombear é do time Da nave Agora ou nunca A nave precisa achar Tá acabando É o 10 terceiro round Se não achar aí 3, 4 4 pontinhos aí De terra Vai dar demais Molotov no plant Vai plantar agora Esse smoke vai acabar Ó Eita Meu Deus Olha onde entrou a Molotov Diferenciado, hein? Grafite, né? Grafite Perfeito 5 Tem jogo Tem jogo Será que não dá pra grafitar Uma O 10x5 A Fez Chega pensando Caramba Nós temos que fazer 6 de terra Se nós não perder O pistol Se nós não perder O pistol Achar 6 É chato De terra Na nuke, né? Ó Eles sabem Opa Broke Você ainda levou? É 2x9 E o Rops O Rops tá pensando demais Tigrão Ele ganhou aquele clutch Do simple Ganhou o primeiro mapa Com aquele clutch Mas ele tá pensando demais Agora, ó Nossa Oi Ele tá com a arma perfeita Pra jogar esse clutch Não tá? Só precisa acertar uma bala Nossa, mano Caramba, velho Ó E tira O fone com dois Direito Dois esquerdo Aí, né? Fez 10x9 Nave 4 No final das contas A nave achou 4 pontinhos Pode achar o quinto São 3 jogadores De pistola Colete Do time da Fez Ficou bom o jogo Pra nave Conseguiu se achar Aí Encontrar um pouquinho Do lado TR Claro, Tigrão Eu já vi esse jogo Esse jogo Esse jogo Eu não sei quem vai lembrar Encyclopédias do CS Deixa passar esse round Gole Perfeito Aí 10x5 Mano Teve uma vez No comecinho Do projeto Liquid Fallen Que a Liquid E aí Os caras foram lá Acharam um pontinho Aqui Um pontinho ali Virou 10x5 Eu acho que acabou 16x10 Esse jogo Aqui acabou Terceiro mapa Pelo palco Pelo palco Pelo palco E outra Tem uma galera aí Que não gosta tanto Mano Pra mim Anciente Mas o Anciente É um mapa muito da hora Seria muito legal Terminar no Anciente Aí Mano Por uma opção a mais De skin De final de mês Porra E a caixa do Anciente É bem da hora Pela M4 Da Anciente Velho Porque foi Em pé Em pé Em pé Tem só skin Magra Velho Aqui acabou A phase A phase A phase A phase A phase Parabéns Phase Campeã Campeã Do mesmo Meu Deus 11x5 Aparentemente A phase 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 Acabou Atenção Já falou Agora é com você Agora é com você Leleque Ele está chamando Ó Ah Leleque Ô Leleque Hoje está Hoje tem Leleque Que é isso Cara Ele quer Mano Chegamos a uma MVP Rain Isso aqui A gente já está Decidindo Cara Eu acho que a gente Está entrando Por uma Por uma Por uma Por uma Questão Que o Rain Ganha esse MVP Perdendo essa final Se o time da phase Tomar a virada E perder o último mapa Eu acho que o MVP Ainda é o Rain Mano Não Ó É um x2 Será? Opa O quarto O quarto Ele joga muito Mano Meu Deus Boas para farmar A gente vai para esse terceiro mapa Opa Segura O Rain Ele está jogando bem E esse terceiro mapa É o Ciente Com nave do CT Salve Zenero Ele está me lembrando Uma pessoa Acho que você sabe Quem Sabe Léo Também Cara Uma pessoa Que a gente vai ver Hoje à noite Velho Vamp Lebranco Lebranco É Velho O Rain É Velho O Lebranco Hoje pode acabar Amassado É Opa Opa Perfeito E aí 11x7 11x7 Eco Do time da Pace Cara Já conseguiram o Snoop Dogg Já Gal Pra que o Major Velho É É duro Né Velho Para Talvez Um golpe Duro Para os Investidores Da Pace Clã Hoje Esse time Da Pace Clã Velho Ele deve Custar Um time Ele deve Custar Umas Doze Copenhagen Flames Em multa De time Tá ligado Em multa Pra tirar De nada Eu acho Que vai Marcos Que Rang Carrigan Nossa Ele tá Tem bala Vai dar Reload Meu Deus Meu Deus Um com dois Outro com dezesseis É N É N É N Meu Deus Meu Deus Que De nada Velho Apropela Tanto Olha o Simpon Caramba O Simpon Você foi muito Corajoso Agora Ele abriu No meio De todo Mundo Pra matar O Carga Man Nossa Olha o Rain Olha o Rain Olha o Rain Bito Escutou Nossa Rain Ele só vai Tocar o Terror Ele joga Ele gira Olha como o Homem vem Olha como o Homem vem Ele não Precisa Nem trocar Esse tiro Ele não Precisa Ele não Precisa Olha ele Só precisa Assustar Acabou 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 Papatronic Já Nossa Quase Ele entregou Meu Deus Grafite Grafite Mano Que o Rain Tá jogando É uma loucura Imperial Contra North Enforça Imperial Pau a pau No mínimo No mínimo No mínimo No mínimo No mínimo Olha o Píxel O cara escreveu Empurra 800 Carna Aí Pimpo Olha o Olha o Olha o Acabou 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 Olha o Abusão Agora Mano Meu amigo Até tinha o Rain Tinha, tinha o Rain Mas sabe o que é muito louco? Não é pensar que o Rain vai ser o MVP Nesta tarde, noite de hoje É pensar que ele vai sair Nesse campeonato muito MVP Muito Com sobra Mano, a nave Deu ao ente novo Caramba, velho Pitch Olha o Leleque Ai Pô, eu tô pensando Pra algo especial acontecer Mas não vai acontecer não, velho Nossa, mano Aqui acabou Aqui acabou, velho GG ou até aqui acabou, velho Nossa, velho Essa arminha ainda toda Nossa, ele já tinha dado um salve Deia ter saído só com o salve e a vantagem O Bumbla tomou ali, né Matou Travou a flash no peito O pessoal escutou O Bumbla chegando Vai tomando dano lá O Kerrigan, né Vai enfrentando o jogador da Rampa É ele, bitch Chega o Rain É 3 de 5 Cai É 3 2 de 5 Olha o Leleque Já caiu o ônibus Acabou Acabou A joelha Pula Comemora A Baby Clank Este homem aí Rod Kerrigan Que beleza, hein Olha E a PGL Tigrão A gente faltou ter a leitura A PGL e o Major Que ninguém nunca ganha Quem já tinha ganhado É o Major que sempre dá o título Pra um time que nunca ganhou Perfeito A Era da Nave Infelizmente acabou O Rain falou no ouvidinho dele Levanta Passa O que o mundo nunca achou Que você ia fazer Tá aí Que beleza Que beleza, velho Que maravilha, velho Que momento Olha Que festa Que maravilha Que jornada bonita, hein Olha MVP aí Olha Olha Ooooooooh Como é que foi Lê